Deixa eu te fazer uma pergunta, você já tem um soprador térmico? Gente, ele salva a gente todas as horas. Eu derreti aqui a nossa cera de coco e como o ar está bem geladinho, rapidinho, baixa a temperatura e ó, juro, eu liguei o soprador 3 segundos e ela já fica na temperatura ideal. Muito show, né? Eu vou explicar pra você como fazer uma vela de altíssima qualidade. A ideia é a gente entender mesmo o que uma vela precisa, qual pavio você vai utilizar, mas na de hoje ainda tem um poder extra, a gente vai falar sobre o poder das pedras, dos cristais e aqui a gente vai falar sobre ametista, mas você pode usar qualquer vela aí do outro lado. E se você está interessado em conhecer aí como fazer uma vela de ametista, antes de mais nada, vamos fazer o nosso check. Você já segue o nosso canal? Já? Já clicou aqui no sininho pra você receber a notificação? Clica, porque toda semana a gente posta de dois a três vídeos bem diferentões pra vocês do mundo, do cosmético criativo, dos perfumes, identidade olfativa, aromatizadores, cremes e também velas aromáticas. E tem também aqui no canal vela de massagem, que é incrível. E eu estou devendo pra vocês, se a gente não gravou ainda, né? Postar sobre vela capilar, vela pra cabelo meio uro. Meu cabelo começou a ficar mais enrolado e melhor quando eu comecei a usar a vela capilar. É incrível, muito incrível. Mas, voltando aqui à nossa vela de hoje, a gente está aqui no nosso ateliê e nós vamos mostrar como faz. Mas antes, eu quero mostrar pra você o que a gente fez da ideia da ametista. Porque a gente começou com essa vela que eu vou te ensinar hoje, que é essa daqui, em um copo, ó, bem lindão, pra já parecer o lapidação do cristal e não um copo caro. A gente já visto que esse copo era um dos mais baratos que tinha. Olha que legal. Colocamos aí um cheiro bem delicioso, que combine com essa situação. Pavio de madeira, e hoje eu vou mostrar um outro pavio cruzado pra você. E atrás ainda uma etiqueta de segurança. Dá pra você ver? Será? Dá? Eu vou colocar bem pertinho aqui, ó. Só pra você ver. Vou fazer essa mesma rodadinha que eu fiz, só que aqui, olímpica, agora do lado de cá. Ó, copo. Esse é um dos rótulos, tá? Hoje a gente vai trabalhar com dois rótulos, vou te mostrar dois. Mas no nosso site, esse que tá aqui do lado, ó, peterpaiva.com.br, você consegue baixar os rótulos gratuitamente e deixar a sua vela nesse nível. Eu sempre falo, desse nível pra cima, minha senhora, tá? Se a gente tá te ensinando e a gente entende que o tutorial deixa você fazer exatamente desse jeito, então faz daqui pra melhor, tá bom? Por isso que o rótulo é muito importante, você imprime na sua casa e arrasou. Agora, pra começar, eu coloquei aqui, pra derreter, tá? 250 gramas de cera de coco. Então, eu já tinha um pouquinho aqui na panela. Aí eu tirei mais um teco daqui, pesei, ó. Cera vegetal de coco, ok? Cortei. Corta bem fácil, deixa eu mostrar. Vai que você nunca fez. Aí é legal. Ela corta fácil, ó. Parece uma manteiga, só que um pouco mais dura, tá? Ela não tem cheiro. Ela é natural. E toda vez que você for limpar, qualquer coisa de vela, limpa com toalhinha de papel. E aqui, sabe o que a gente tá usando? Sabe aquele pacotão de toalha pra secar a mão do banheiro, aquele bem simplesinho? A gente tá usando aquele pra não gastar nem muito papel, nem papel muito grosso, nem papel muito especial. Esse mais simplesinho de todos rende muito, tá bom? E ó, venho aqui, coloco pra derreter. Derreteu, eu tiro do fogo. Não tem um fogãozinho elétrico aí na minha casa. Então pode derreter no fogo bem baixinho da sua casa, só que o derretimento da parafina é sempre com o adulto olhando. Não sai de perto. Não fica olhando no telefone, tá bom? Porque isso pega fogo. Então a ideia é, coloca pra derreter. E agora, que ela tá derretidinha, ó. Tô mostrando pra vocês que ela já tá fria. Isso é muito bom. Porque eu só vou colocar a fragrância quando ela estiver mais fria. Se ela estiver muito quente, quando eu coloco a fragrância, eu perco o potencial na fragrância, tá? E aqui, eu vou pegar o soprador, que foi o que eu comecei já fazendo propaganda. E eu falo pra vocês, procurem no Mercado Livre que vocês compram o soprador. Olha o que eu tô fazendo. Limpando a borda, ó. A borda da panela. Derreteu. Olha como o trabalho com vela hoje, depois que a gente pegou a dita cuja da vela pra gente atuar nela, a gente deixou tudo limpinho, porque a gente tem toque, né, minha senhora? Então a gente começou a fazer vela nesse nível. Tudo organizadinho e tudo limpinho. E as pessoas que tinham trauma começaram a falar, ai, graças a Deus, achei que fazia mal sujeira. E ó, tá aí. Perfeito. Agora eu vou colocar a fragrância. Nós fizemos uma mistura aqui. Coco, chá branco e violeta. Pra cá, eu vou pôr assim, ó. Eu vou pôr coconut. 10. Chá branco. 20 ml. Sempre você... Ah, desculpa. Mas eu vou colocar metade. Eu tava fazendo pra... Eu aqui viajando, tava fazendo pra... Pra 500. E violeta. Aí eu coloco só a metade, tá? 10% da quantidade de cera que você colocou ali, é o que você vai colocar na receita. Então ó, 30. 40. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma mistura simples. 20 de coco nut, 20 de chá branco e 10 de violeta. Tá bom? Assim dá 500 ml. E você vai ter que derreter meio quilo de... Ó, vou só completar que eu coloquei só 10 de coco. Você vai derreter meio quilo da cera. Meio quilo da cera. Com todas as propriedades que você vai colocar, você vai conseguir fazer três velas dessa. Tá bom? Então aqui, ó. Continua friozinho. Agora que eu tenho 50 ml aqui, eu mexo. E vou adicionar só a metade. É que fazer 25 dividido por essa variação aqui, vai ser meio complicado, né? Então ó, vou pôr um pouco. 30. Mais um tiquinho. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Vai parar entre o 20 e o 30, tá gente? Ó. Arrasou. Perfeito. Não se preocupa com quantidade, não se preocupa com receita, tá? Que a gente coloca tudo na descrição do vídeo pra você. E aí você vê isso depois. E quem é de fora é bom, porque depois pega também e consegue traduzir. Ó. Misturei. Misturei, misturei. Ó que legal. Coloquei a essência, correto? Ela endurece. Misturo bem. E tá aqui. Ó que legal. A ideia é você deixar ela bem cremosinha. E quando o fogo, a chama, né, do pavio encostar nessa parafina, aí ela perfuma. Então, ó. Bora lá. Olha essa textura, minha gente. Que coisa incrível. Você pode fazer assim, ó. Vira aqui. Jogar um pouquinho. Tá bom? E colocar o pavio. Eu vou colocar hoje o pavio cruzado. A razão. É um pavio mais chique, né? Agora, vem aqui e vou colocar ela. Deixa eu ver a altura. Falta um pouquinho. O que que eu faço? Vem aqui. Aqueço. De novo a borda, ó. Tudo pra trabalhar com temperaturas baixas. E também é mais econômico, sabia? Porque você trabalhando desse jeito... Nossa, o cheiro que subiu. Você trabalhando desse jeito, você percebe quantos segundos eu liguei isso. Se você ligar o fogão, você vai gastar mais. Entende? Então, ó. Vem aqui. Coloca um pouquinho que faltou. Vem aqui com o soprador agora. E deixa retinho em cima, ó. Ok? Olha que fácil. Facinho, facinho. Eu tô aqui com o pavio cruzado. E aqui com o pavio retinho. Tá? Você escolhe. O cruzado, a chama é bem maior. Se você vai fazer pra você, faz com o pavio cruzado pra você conhecer. Você vai adorar. E ele estala mais. É bem legal. Só não pode fazer o pavio cruzado com frascos estreitos, tá? Acima de seis centímetros, você já consegue usar ele. Ó. Tá aí. Sobrou ainda um pouquinho. Lembra? Que eu coloquei 250? Sobrou mais que 50 aqui pra falar bem a verdade. E agora, o que eu faço? Olha que simples. Venho aqui. Primeiro, vamos falar da técnica do fazer a vela pra você não fazer errado. Pega o soprador. Ó o que eu vou fazer. Vou ligar o soprador aqui no bico. Lembra que o bico tava sujo? Eu limpei com o dedo agora? Só pra não escorrer pra cá. Então agora o que eu faço? Ligo e posso ligar o soprador na panela. Quando eu ligo o soprador na panela, já limpa direitinho o bico. Venho aqui, ó. Vou em cima. Não tô nem embaixo. Só pra dar um bafinho, ó. Pra que que é esse bafinho? Pra gente fazer um trabalho bem show. Venho agora aqui. E faço o seguinte. Coloco uma camada. Tá? De parafina. Não tem problema. Se você sujar um pouquinho o vidro, porque você vai limpar ele depois. Você pode ver aqui, ó. E é legal que a pedra, você vai aquecer depois o topo da vela. Isso eu achei muito fácil com a vela. Com a pedra. Porque você vai aquecer o topo e vai deixar tudo lisinho. Tá aí, ó. Líquido. Se tiver frio aí, isso vai endurecer rapidão. Então você vai posicionar a pedra e bater o soprador de novo, tá? Vou pegar uma pedrinha aqui, ó. Vou pegar esta. E agora eu vou posicionar uma maior. A pedra é gelada. Na hora que você encosta, ela já endurece. Vou pôr uma outra. E agora você escolhe quantas e como você vai colocar. Tá? Aí, deixa eu pegar uma bem roxinha. Ó. Aí, olha que simples. O que eu falei pra você é que se você colocar ali e ela endurecer, não tem problema. Vou colocar mais uma. Só pra esfriar um pouquinho mais. Deixa eu achar uma aqui. Essas pedras nós compramos no lugar chamado Legep. Você põe aqui embaixo pra mim o site da Legep, pra eles. Vou colocar aqui, ó. Reitorzinho coloca, tá? Feito isso. Agora, ó. Vou fazer uma coisa. Aí você fez assim. Aí sujou a pedra, ó. Ai, meu Deus. Não tem problema. Você vem aqui com o soprador. Esquenta toda a superfície da sua vela, ó. Ó que legal. Deixa ela bem retinha. Limpa. E bem perfeita. Facinho, hein? Essa é fácil, fácil, minha senhora. Agora, olha como que eu fiz pro pavio. Vem aqui, na diagonal, quase embaixo e cortei. Deixa aí ele menos que um centímetro, tá? Um outro ponto legal é vocês darem um banho nesse pavio. Então, na hora que você for jogar essa sua última jogadinha aí, você podia jogar em cima do pavio. Essa é a recomendação. Tá bom? Por quê? Porque na hora que você acende, ele pega mais fácil. E aí, como eu joguei um pouquinho, eu vou deixar isso reto de novo, ó. Ó que legal. Ó que fácil, gente. Facinho. Dá pra arrasar. Dá mesmo pra arrasar. Ah, eu te dei uma etiqueta, não era pra dar. Esqueci. É a que eu vou mostrar agora. Ó. Uma coisa que a gente tá tentando se atentar é o lado do pavio. Obrigado. O lado do pavio. Aqui é uma etiqueta de segurança, pra você colocar atrás da sua vela. Então, ó, deixa eu mostrar. Tem lá no nosso site, etiqueta de segurança pra vela. Então, você pode imprimir. E se você for imprimir na vinil, que as pessoas têm perguntado bastante, se você for imprimir na vinil, tem que ser na laser. Tá? Se você for imprimir na normal, aí... Como é que ficou torto? Se você for imprimir na normal, é ruim de você colocar o rótulo com uma mão só. Ele sempre vai ficar tombado pra um lado. E aí você tem que ter o olhar pra isso, senão... Você deixa passar. Ó. Ratinho. Arrasou? Aí o que a gente tem lá no site? Os rótulos pra vocês, de velas. Rótulos, etiquetas de segurança. E é só você imprimir e deixar a sua vela incrível. Aí, eu vou mostrar pra você a vela com o copo pintado. Tá bom? Que eu tenho certeza que você vai querer se enveredar por esse caminho também, porque é muito sofisticado. Olha isso. Aí eu vou colocar na descrição, aqui pra você, o primeiro spray que a gente fez. Que é assim, ó. Você pega um pote, você pega um copo... Deixa eu ver. Fazer um teste. Tadã! Só mostrar aqui e dá pra vocês. Você pega o copo e coloca de cabeça pra baixo aqui. Tá? Em qualquer tubo. Isso. Obrigado, senhora. Então, ó. Coloca ele aqui. Aí, a gente fez uma caixa. Aí, você vem, pinta, passa o mamão com o primer, que é o que tá lá na descrição do vídeo 1. Secou. Agora, você vai passar a segunda de mão. A terceira nem dá pra ver, né? Aí, você vai passar a cor. Só cuidado, porque na segunda é bom falar tudo. Gosto de ensinar direitinho. Ensinar mais ou menos só pra... Vídeo curtir. O que não ensina nada, não adianta nada, né? Porque aí, você faz cagada aí e vai reclamar. Ó, tá aqui. A segunda de mão, eu passei o spray da cor que vocês quiserem. Tá? Por que da cor que vocês quiserem? Porque eu vou colocar o endereço aqui pra vocês no lugar que faz spray com a paleta. Quer dizer, você escolhe a cor que você quer. Então, ó, tá aqui. Passou o segundo spray, o roxo. Quando você passa o segundo spray, deixa secar. Quando ele secar, não pega com a sua mão, porque a oleosidade vai marcar aqui. Aí, você tira. Olha o que ficou. Michael, pega aqui pra mim. Tá vendo a pontinha? Tá sujinha, correto? Deixa ela suja. Você vai limpar ela por último. Aí, você vai passar... Isso. Estou dando espertíssimo. Agora, ô, Lana, pega aquele último, vai. Só pra ver se tem diferença. Porque aqui, pra mim, parece igual. Porque o último é você colocar os copos. E aí? Deixa eu ver. Ah, esse é com verniz. É. Não, quase não dá pra ver, tá, crianças? Quase não dá pra ver. Mas esse aqui, a gente passou o terceiro spray. É bem pouquinho o spray, que é o spray verniz. Os três, os três vernizes que você passa, é bem pouquinho. E aí, a gente passou o terceiro spray, que é o verniz fosco. Olha como ficou. E aí, depois de pronto... Tá, Lana, esse pra não... Que minha mão tá suja de parafina. Esse último, que já tá com verniz, você vem com uma esponja de aço. E agora, você limpa a bordinha, pra ficar com essa bordinha aqui toda transparente. Muito show, né? Então, você pode fazer da cor que você quiser, o seu copo agora. E aí? Dá pra arrasar? Dá. É diferente, né? São duas ideias incríveis, lindas. Deixa eu colocar um com rótulo. Ó. Duas ideias, deixa eu mostrar aqui, ó. Duas ideias que vocês conseguem ter aí, pra vocês presentearem ao vendê-lo. Demais, né? Show. Então, a gente só não dá o peixe pra vocês, né? A gente faz tudo. Faz tudo. A gente dá o conselho, a gente dá a vara. Fala, ó. Vai naquele caminho que tem mais peixe. Fala da isca. Agora, você tem que fazer a sua parte aí. Que é arrasar. Ter força de vontade, acordar cedo. Pensar em qualidade. Pensar em sempre evoluir. Buscar imagens lindas pra vocês terem como referência e fazer suas fotos também. E tudo isso vai fazer com que você tenha um ano de sucesso. Não é só o Natal, não é só o começo do ano. É o ano de sucesso. Porque quem tem qualidade, as pessoas curtem. As pessoas vão atrás, tá bom? E se você curtiu esse vídeo, aprendeu, então não esquece de curtir aqui e deixar principal, tá? O seu comentário sobre o que você faz. Você faz velas já? Ou você tá aqui só conhecendo o mundo das velas? Que aí eu te dou mais dicas. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo!